Levar o maior número de pessoas a uma transformação real e verdadeira em suas vidas, em todas as áreas possíveis. E aqui entra o grande diferencial Wave, que apesar de ter já uma metodologia com uma abordagem muito diferenciada, nós também trabalhamos com desenvolvimento humano ao longo das nossas aulas. E isso sim faz total diferença, porque baseado nisso nós não temos concorrência alguma, ou seja, nós não estamos competindo com outros cursos de inglês, porque nós não ensinamos apenas inglês aos nossos alunos, muito pelo contrário, nós geramos valor real e verdadeiro. E o que eu quero dizer com isso? Se você por acaso tem um problema com ansiedade, você aprenderá como controlar a sua ansiedade dentro de uma aula de inglês. Se você por acaso tem problema financeiro, você vai aprender gestão financeira dentro de uma aula de inglês. Se você tem problemas em realizar coisas, começa, para, começa, para. Você vai aprender o que é foco, vai aprender como gerar determinação e principalmente vai aprender sobre planejamento dentro de uma aula de inglês. Isso são apenas alguns pontos para ser citados. Nós trabalhamos coisas que vão muito além disso, dentro de uma aula de inglês. Ou seja, o aluno enquanto ele aprende um conhecimento linguístico, ele também aprende, ele absorve, ele adquire todo esse desenvolvimento pessoal na vida dele, que gera um resultado muito mais expressivo que simplesmente um conhecimento linguístico. É óbvio, isso não há comparação.